Olá pessoal, bom dia. São exatamente 9 horas e 17 minutos no Rio de Janeiro. Estou aqui na minha conta do Aweb e eu vou solicitar um saque para a minha conta do Paypal. Estou aqui na página principal do Aweb. Eu tenho um valor de quase 60 dólares, mas eu tenho disponível para saque 18 dólares. Então vou aqui na opção saque, vamos lá, abrindo. E eu tenho as opções aqui para eu sacar. Eu também posso pegar esses ganhos que o Aweb me dá, eu posso enviar para uma instituição de caridade. A instituição de caridade que eu tenho no Aweb, tem que adicionar uma instituição para poder você ganhar também no Aweb. Fazendo história, mas tem o Instituto Cafu e tem outras instituições aqui no Brasil. Você também pode fazer uma recarga no seu telefone, né? Porque o Aweb, ele usa-se no Android, no smartphone e no iPhone. No Windows e no Macs. É 100% aprovado. Eu posso também enviar para o cartão de crédito, se eu quiser. Posso mandar para o meu cartão de crédito um dia. Eu posso também enviar para a conta corrente ou poupança, qualquer banco no Brasil. Mas eu prefiro o Paypal porque a taxa é menos. Eu tenho aqui 18 dólares. Você está vendo aqui, eu vou marcar para você ver. 18 dólares. Eu tenho aqui 1,846.56. Esse valor que eu tenho disponível para saque. Eu vou clicar aqui no Paypal. Vai abrir o Paypal, né? Escolher o país, né? Brasil. Vou colocar esse valor que eu marquei ali em cima. 1,846. O total está aqui embaixo. Aqui, ó. Vai dar 15 dólares, ponto 98. Esse é o valor. Vou enviar para a minha conta do Paypal. A taxa que está cobrando aqui, 0... Não, 8%, né? O total dá 2 dólares e 48 cento. Está aqui, eu marco aqui, ó. 248 moedas. É descontado no Paypal. Se fosse no banco, seria maior. Se fosse para o banco. O cartão de crédito. Aqui eu vou colocar o meu e-mail, né? Do Paypal. Porque eu vou enviar o saque para o Paypal. Quando você for se cadastrar no OEP, melhor colocar Gmail, pessoal. Está aqui, né? Vou continuar. Vou colocar a senha do OEP, né? Eu tenho. Vamos lá. Sacar. Por favor, note que levará 2 a 5 dias para o processamento de transações. São exatamente 9 horas e 20 minutos do Rio de Janeiro, do dia 2 de sete de 2018. São o Edinaldo Silva fazendo esse saque de 15 dólares, ponto 98. Vamos lá sacar. Aqui, ó. Sua transação... Sua transferência para o Paypal está sendo processada e levará de 2 a 5 dias úteis. Parabéns pelo saque. Está aqui. Eu vou marcar aqui, ó. Está vendo? Foi enviado. O valor que eu tenho aqui em cima vai diminuir, ó. Esse valor aqui, ó. Eu tenho 5,978,42. Eu tenho quase 60 dólares. Só que eu saquei, nesse momento, 18,46 dólares. Então, esse valor vai cair. Eu tinha disponível para saque. Aquilo que eu falei, 18,46 de dólar. Já foi enviado para o Paypal. Isso deve acontecer, deve chegar hoje. Eu acredito que hoje. Porque o Floriano, ele fez um saque no Paypal, né? Pela manhã, à tarde, estava no Paypal. Muito bem, pessoal. Eu já fiz saque a segunda vez. O meu sobrinho fez saque. O Jó, o outro Jó, o Floriano. O aplicativo, ele para, pessoal. Ele é 100% real. Verdadeiro. Não é uma fraude. Não é um spam. Muito bem. Isso aqui também não é uma rede de pirâmide. Isso aqui é uma plataforma. Foi investido nesse aplicativo. 30 milhões de euros. O Thomas Nob, que é o criador do aplicativo, tem sede própria, tem tudo. Ele investiu essa grana. Ele funciona como WhatsApp. Ele funciona como Skype. É similar. É 100%. Só que toda atividade que você faz nesse aplicativo, Através do seu smartphone, iPhone, Android, Mac e Windows, Você ganha. Você ganha. Em todos os aspectos, o aplicativo te paga. Ok, pessoal? O Saque está aqui. Vou esperar. Deve cair hoje mais tarde. Então, pessoal, um abraço. De Edinaldo Silva, terminando aqui essa aula. Eu já fiz oSI. Eu já fiz o quadro. Obrigado.